Teve flagrante de crime na região. Continua sendo procurada a imagem do Ayoá, a dupla que cometeu um assalto à mão armada em uma loja de pneus no Vale do Aço. Olha lá. Ó, olha. Ó. Olha o pavor de quem tá ali sob a mira de uma arma. Olha. Olha lá, sabe puxando é o quê? É pulseira, relógio, ouro. E naturalmente a pessoa estende a mão e diz assim, por favor, fica tranquilo. Fica tranquilo, não desespera, não. Pode levar o relógio, pode levar o celular. Tá aqui meu cartão de crédito, a senha é essa. Ai, com Deus. Mas não puxa esse gatilho, não. Olha, olha. Emprego de violência, isso é roubo. Engraçado que puxou uma pulseira e deixou o relógio, né? A ação criminosa foi registrada pelo Circuito de Segurança do Estabelecimento. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. É, é, desse flagrante lá de Patinga. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, a gente sabe muito bem que os criminosos hoje não se sentem mais intimidados pelas câmeras de vigilância. E eu já chamo essas imagens que a gente vê agora no vídeo, olha só, momento em que o criminoso, já com a arma em punho, entra nessa loja de pneus e exige os pertences. Ele levou uma pulseira de ouro, depois uma chave de um veículo, também joias e um celular, e depois ele fugiu. Durante essa fuga, ele acabou deixando pra trás, né? Ele largou o celular, jogou o celular no chão, que foi encontrado depois pela própria vítima, mas com a tela completamente danificada. Uma pessoa contou pra polícia que conseguiu perseguir os criminosos, que inclusive eram dois, né? Um ficou do lado de fora na moto e o outro entrou com a arma em punho. Ele tentou perseguir os criminosos, porém, ele perdeu de vista quando eles acessaram o bairro Esperança, em Ipatinga. Eles ainda não foram encontrados, Nico. Ah, mas serão encontrados, né, Gisele? A imagem ajuda a identificar alguém que está acompanhando o balanço geral. Ah, aquele é o fulano. Léo? Ah, vai, conta aí, através do 181. Estou curioso pra cantar. E, Gabigol, eu sempre falo isso aqui, né? 181, eu disse que denuncia o unificado. E o 190, você pode falar tudo o que você viu. Ah, eu estou sabendo disso, a conversa é essa. Ele falou isso, comentou isso. Eu escutei um assunto assim, polícia, ó. Acho que deve ter alguma coisa a ver com aquele negócio que o Nicol Médio mostrou lá sobre a borracharia. Lá, a loja, né? A loja, né, de pneus e rodas. Olha a violência. Isso é espantoso, né? Ó, Gabigol, você está sem o curió aí? Será que o Vobo apagou o curió? Porque o Vobo ficou uns dias aí, né? Põe o curió pra cantar. Deixa eu ver se está aí, hein? Aí, eu vou colocar, esse nosso anilhado. Aí, Gabigol, aí sim, garoto. É, diz que denuncia o 181-190.